Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Superiose E hoje para mais um unboxing de Kiramidia, cara E no caso de hoje, né, vai ser da Kiramidia Pinko, mano Da Sayo dos Kiramidia Que foi a última que vocês escolheram Eu já tive, já tem no canal o vídeo de todos esses quadros aqui E hoje, a última Kiramidia Claro que quando surgir o Shirba eu vou comprar Mas por enquanto ainda não vi, por enquanto ainda não achei O cinza, né, dessa coleção, que é a coleção Yudo Que, enfim, vocês já estão cansados de ter visto aqui no canal Essa coleção Eu completei todos aqui, os cinco Kiramidias E vocês vão vendo aqui Que essa aqui é a caixa separada que vem apenas as armas, cara Mas a caixa atrás é igual, né Só que desse vídeo aqui vai ser outro, né Vai ser depois Porque nesse próximo vídeo, eu vou, nesse vídeo de hoje É apenas da Sayo Que, ó, quem estava ali escondidinho A Sayo aqui, ó, também que eu comprei A versão pequenininha Do primeiro vídeo, cara Então hoje eu vou Chega de enrolação De embrumação Chega de enrolar Vamos abrir Isso aqui, que é a última caixa do Yudo Do Shiramidia Foi uma saga no canal bem incrível Olha Caiu aqui, ó O meu Candy Toy maravilhoso Gostoso Na hora disso aqui eu torrei o Candy Toy, né O Toyie tá aqui Mas enfim, cara Como todos os outros vídeos O bagulho vem assim Qualificado De um lado vem os adesivos E do outro é apenas o boneco Com essa cor meio pálida Veja só a diferença De um com os adesivos E outro sem Ó, a diferença Os adesivos dá uma diferença bem boa Bem sana Então, vamos Chega de embrumação Vamos montar logo Essa desgraça Que a pior parte do vídeo É ficar montando Fica em caixa Ah, não, não Pera Tem que descoizar o manual aqui Se bem que não estou precisando Usar mais o manual Nos vídeos, né, cara Já tô tão Eita Já tô tão insano Que eu nem uso mais Cara, no manual aqui Mostra que bagulho Parece que vem destacado O que você pode tirar Sei lá Mas enfim E aqui tá o O manual aqui do outro lado E aqui, ó Nó, destruí tudo A caixa A caixa é tão bonitinha Mas Vira lixo depois Vamos abrir Eu tô sem tesouro Tô com preguiça de pegar Vai ser aqui mesmo Ai, carai Ai, carai Você já saiu, né Vou procurar outro aqui Isso aqui tem que ter um mais cuidado Porque se você asca o seu adesivo Já era Cara, um detalhe Que eu tô vendo aqui Pelo vídeo agora É que você pode ver Que na sala do pé deles Tem esse buraco aqui, ó Porque na mesma seção Que você compra eles no mercado Tem uma outra caixinha Que custa acho que A metade do preço deles Que é um suporte Pra você deixar eles Fazendo uma pose E tudo mais Mas não vem junto Como vocês viram Mas se você quiser Comprar separado Você pode Mas enfim Isso aqui é a sala Já tô cansado de saber Ela é da mesma estrutura Aqui da cena Que tem essa saia Que se abre e tudo E tudo mais Mas então Vamos para a parte mais Desgraçada Que é ficar Montando Essa desgraça Ah cara E só de curiosidade Todas as séries De Super Sentai Pelo menos Das recentes Pelo menos Não sei todas Literalmente todas Mas todas as últimas Recentes Que confuso isso Nada Nada Eu tô falando Eu tô falando Tá ficando meio torto Mas normalmente Todas as séries De Super Sentai Tem uma versão Que é de Toy Dessa aqui Eu cheguei no Japão Aqui em 2017 Com Kyurendia E Kyurendia Já tinha Então eu não sei Se antes de Kyurendia De Uoja Se Tokyurendia Lin India Tinha Mas De sei lá De 2017 pra frente Todos tinham Todos tinham Esse Yudo Essa versão De Super Sentai Assim e tudo mais E tipo Eu nunca tive vontade De comprar Tá ligado Tipo Porque Tinha que ficar colando Eu não gosto De ficar colando E antes eu achava Que tinha que ficar montando Também Ou seja Pior ainda Se monta e cola E eu não gosto Mas Não só por isso Mas é porque Eu também não tinha Vontade De comprar Mas por causa do canal Né cara Pra fazer uns videozinhos Gostosos Sobre inbox E tudo mais Eu decidi Esse ano 2020 Colecionar Desse ano As do Kyurendia Por causa que Eu não vou comprar Os de vinil Que nem comprei De Uoja Porque Sei lá Mano Perdi a Perdi a vibe Quer dizer Eu vou comprar Mas Decidi Comprar Esse aqui Também Mano E um detalhe Que dia Jiru Soja Né Os Yudo Jiru Soja Além dos Jiru Soja Das cores Tinha Todos Os Power ups Cara Tá ligado Todos os Os As chavinhas Do soro Que faz aquelas Formas no braço esquerdo Então Tinha todas Mano Todas 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 Inclusive A A do Patigaro A do De Migo Keno Todas Cara Imagina se eu fosse comprar Do Soja Mano Nossa Isso é um 40 milhões De Nossa Tô Conversando E Colando E tal Ficando Torto Caralho Mano Um detalhe Da hora Que eu percebi Agora É que Isso aqui E isso aqui No cinto Esse cinto Essa parte Aqui E isso aqui É como se fosse Um cinto De um carro Mano Tipo Do passageiro E do motorista Tipo O cinto No peito E o cinto Aqui na cintura Meu Deus Mano Eu demorei Três meses Pra perceber Isso Esse detalhe Da roupa E eu percebi Só agora Na Unboxing Da Sayo Eu não sei Nossa Nossa senhora Ai Eu fiquei Em dúvida Será que Colava Esse bagulho Meu Deus Mano Muito Bem Terminei A Sayo Cara Em momento Algum Eu li no manual Tanto que o manual Tá ali no chão Eu não usei Eu realmente aprendi A ordem De colar Isso aqui Até porque Cinco Como eu montei Direto De uma vez Tá ligado Então Cara Olha Tá meio Tem que dar Um apertado Nos adesivos Mas ficou Muito da hora Como os outros E vamos fazer Uma comparação Da pequena Sayo A Sayozinha Sayo Tibi Pra Sayo Grandona Sayo Enorme Que da hora Cara Olha lá Atrás desse aqui Não tem Mais detalhado Que esse Mas aí Sim Enfim Ainda xime Isso aqui Rapaz 2020 Meu Deus Tá com Coringa Vai Isso aqui Mas enfim Pessoal Finalmente Terminamos Essa nossa saga Incrível De unboxing De Kiramedia Yudo Aqui ó Os cinco Kiramedia Mano Kiramiko Z Aqui Cara E como eu falei No próximo vídeo Eu vou abrir Essa caixinha aqui Que vai ter ó Vai ter todos os braços Alternativos As mãos alternativas Por causa que os bracinhos dele Mano Você pode tirar Tá vendo Você tira E põe de volta Então aqui Então aqui tem Dez braços Dois de cada E três armas E três espadas Cara Isso aqui É escrito Aimo Pachi Seto Acho que é isso Armo Pacote de arma Completo Não sei Pacote de armas O set Enfim Vocês entenderam Que só vem Isso aqui Nessa caixa Não vem o shirubo Aqui dentro Não Só vem as armas E as mãos Literalmente isso Imagina uma criança Que vai no mercado E olha isso aqui Tipo Nossa Eu sou um kirameireto Que incrível Eu quero Ela vai abrir em casa E tem suas armas Se bem que criança japonesa Sabe ler Eu que sou burro Não sei ler Nada dessas bosta Até sei Mas eu não leio Porque eu esqueço Mas enfim pessoal Se vocês gostaram do vídeo E dessa minha saga Incrível A prin todos os Yudas E kirameja Deixa o like E agora eu vou com a minha balinha Essa balinha aqui Mano É gostosa Se você comprar alguma coisa do Japão Se for alguma coisa De um sentai recente Tipo Se você comprar uma parada De Shinkend Aí vier com isso aqui Não come Porque Shinkend 2009 Vai ter uns 10 anos De bala estragada Aí se não come Mas se for recente Aí pode Aí vale a pena É Acaba rápido É uma balinha bem minúscula Mas enfim Eu tô enrolando demais É isso mano Valeu É Nois